Ele afirma que o importante não é a embalagem, mas o conteúdo. Eu vou conversar com Edmundo Albrecht. Eu tô impressionado como você é cheiroso, rapaz. Obrigada. Cheiroso. E eu vou pedir também pra você tirar o seu boné, porque senão, sabe, com a luz, bate e fica fazendo sombra. Pode? Pode. Tá com a verinha um curtinho, bonitinho. Nossa, mas também não precisava se livrar do boné, assim. Você tá com que idade, Edmundo? Tô com 14, Ju. 14 anos. E você trabalha em televisão desde quando? Olha, eu comecei na TVE com a Bia Bedran, fazendo canta-conta, eu ficava na plateia com ela, brincando. Depois passei pela extinta manchete, vim pra cá, pra Globo, pra trabalhar com um especial de Natal com a Xuxa. Fiz alguns comerciais, entrei nesse último concurso de novos talentos. Então nós somos colegas de muitos anos, colegas antigos. Já. Ah, e como é que é essa história que o que importa não é a embalagem, mas o conteúdo? De uma entrevista que eu dei pro jornal O Globo, falando sobre o preconceito. E logo depois a revista Isto É, botou como frase da semana. E... Que é ótima a frase. Que não importa... Preconceito contra o que que era a matéria? Geral, racial, estético, preconceito em geral, que as pessoas têm muito preconceito. Preconceito contra gordo, era. Exatamente. Que não importa a embalagem, importa o conteúdo. Agora, eu sei que você não tem o menor preconceito, né, contra a gordo. Você, inclusive, é boa. Você não chega a ser gordo, você é um projeto. Obrigado, obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Agora, eu sei que você andou me imitando, rapaz. Andei. Tem até um negocinho pronto no telão, uma surpresa pra você. Antes de eu começar, eu fiz um vídeo. Quando eu tinha 10 anos. Você tinha 10 anos e fez um vídeo como? Um vídeo caseiro? É. Vamos ver esse vídeo, por favor. Estamos começando mais um programa do Jô. E vamos ver aqui uma cartinha da senhora Léia, do Rio de Janeiro. Querido Jô, não consigo dormir sem você. Já até mandei colocar um reposto na cama. Obrigada. Eu assisti alguns programas seus, gravei, tenho guardado até hoje e passei. E eu fazia esse papel ridículo aí de jogar. Não, 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 sim, sim. Eu imitei alguns coisas, sim, sim. Tá muito bom, tá muito bonito. Obrigado, obrigada. Tá uma gracinha. Só faltou a banda. É? Só faltou a banda. Vocês querem fazer o favor de tocar um pouquinho pra ele fazer o uou? Tá? Vamos lá. Mas é que nem ele. Não, pera, pera. Vem de lá, vem de lá. Vou sair daqui. Ó. De lá da frente. Parou, parou, parou. Parou. Parou, parou, parou. Ó, não. Vamos fazer direito. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Você tá lá na frente. Você começa a dançar, vem até aqui, senta aqui e aí dá o sinal. Eu vou ver dali. Ok? Ataca. Obrigado, estamos começando mais um programa do Jô. Bom, vamos chamar agora um entrevistado muito legal. Ele mesmo, Jô Soares. Vai. Tudo bom? Jô, tudo bom. Tudo bem e você? Tudo bom. Qual o prato que você não dividiria com ninguém? Ah, cheio. Foi isso mesmo, eu também. E assim surgiu a brincadeira. Não, agora continua a entrevista. Tá bom. Já vai terminar? Não, então vamos continuar. Jô, é verdade que saiu numa revista que você tava com vontade de pintar o seu cabelo de cor rosa choque chocante? Não saiu em lugar nenhum. Não, não saiu, mentira. Não é verdade. Não, não é verdade. A gente inventa aqui, não. Eu não invento nada. Eu invento. Agora vamos à despedida. Como é que é a despedida, então? Acabei de falar e dali lá. Ah, foi ótimo ter vindo aqui ao seu programa. Aliás, eu quero dizer que foi uma maravilha. Nunca fui tão bem entrevistado. E se você me permite, eu gostaria de dar o meu telefone pra conta. Depois eu dou até o mesmo. Ok. Aí, se despede, como é que é? 29715, mesmo. Obrigado, Jô. E daqui a pouco a gente volta. Beste do gordo! É assim. Vamos voltar às posições. É confortável essa cadeira. Pra quem tem curiosidade, em Santanela ela é muito confortável. É, eu sei, mas é minha. É, eu sou. Eu tô correndo perigo aqui, você tá vendo? E falando no negócio de gordo, de gordinho, você tem muitos apelidos de gordo? Muitos. Por exemplo? Filho do Jô. Por mais que minha mãe esteja ali e afirme que eu não sou filho do Jô. Minha mãe... Mãe, dá um... Qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Arlene. Quem? Arlene. Oi, Arlene, é quanto tempo? Que saudade! Que saudade, amor! Mas tem muita conversa. Que é o poço! Minha mãe me chamam também de um apelido que eu não gosto, que é rolha de poço. Rolha de poço. Rolha de poço, não tem graça nenhuma. Suspensório de elefante. Não tem graça, mas... Suspensório de elefante? É... Filho do Faustão também, não? Também chamam, chamam. É... Ah, nem que o pessoal tem mais o que inventar. Eles chamam a primeira coisa que vem na cabeça. Bordão. Mas eu não ligo. Eu não ligo, não. Eu não ligo, não. E como é? E as meninas? Ah, as meninas. Aí você tocou no meu ponto. Como é que é o ponto? Obrigado, Bruno. Depois eu deixo meu telefone de contato. Hã? É. Como é que chamam vocês? Tem algum apelido carinhoso? Ah, tem. Como é que é? Fofinho. Obrigado. Me chamam de fofinho. Eu prefiro que me chamem de Tigrão, mas... Tigrão. Tigrão também é... Obrigado. Tigrão é insubstituível mesmo. Né? Tem tudo a ver, inclusive... E você pede quando vai dar um beijinho na moça, dá um beijo e fala... Me chama de Tigrão. É, aí já... Também rola. Agora, a mim me chamam muito também, sabe de quê? Popozudo. Chamam você de Popozudo? Não, não chamam não. Nunca, nunca ouvi, não. Me chamaram de Popozudo? Já me chamaram, obrigado. Já me chamaram. Você gosta de contar piada? Gosto. Conta uma. Vou contar, então. Sim, é um menino, primeiro dia de aula. A professora lá. Quero que vocês se apresentem. Oi, professora, eu sou a Mariazinha. Minha mãe é dentista e meu pai é arquiteto. Aí chegou o Joãozinho. Falei, senhora, meu nome é Joãozinho. Eu não tenho mãe, não. Mas meu pai faz stripping boate gay. Aí o neguinho ficou assim, perguntando, é, por que será? Até que um cara foi perguntar pra ele. Vem cá, o seu pai tira a mesma roupa lá pra boiola, não sei o quê. Ele falou, não. Meu pai é político, você fica com vergonha de falar. Exato. Maravilha. E eu sou doente, você faz muito esporte. Qual é o esporte que você pratica? Atualmente eu tô praticando yoga. E tô fazendo dança de salão pra aprender a dançar. E não pisar no pé das... das chuchucas. Você escolheu um esporte que fica parado o tempo todo. É por isso que eu escolhi. Parado, a gente fica meditando, assim, não faz nada na vida. Fica no ar condicionado, numa boca. Como é que é meditando? Faz a carinha de meditando, né? É assim, Misa? Em que que você fica pensando quando fala que tá meditando? Meditação é pra você não pensar em nada. Eu sei, mas você fica pensando em bobagem o tempo, claro. Claro. Ele lê pensamento dos outros, né? Tá vendo? Ele lê. Esse menino é um perigo. Bom, você quer dar algum telefone pra contato? Quer alguma coisa? Eu gostaria de deixar minha caixa... Meu colega, eu tenho que deixar à vontade aqui pra... Obrigado. Diga. Eu gostaria de deixar minha caixa postal pra quem quiser entrar em contato comigo. Caixa postal 46530, CEP 20551970, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no Gordinho.